Bora lá, meu povo, para o terceiro conteúdo do Bora Leão nesse sabadão 27 de abril. Trago aqui atualizações sobre o veto da Comembol ao gramado do Castelão, Comembol dando um prazo, falo também da partida de amanhã entre Fortaleza e Red Bull Bragantino, e também do interesse, ou do suposto interesse, do Fortaleza numa joia uruguaia para a janela de julho, porque a janela está fechada, abre dia 10 de julho, trago informações aqui para vocês vindas lá do Uruguai, beleza? E eu já começo aqui rapidão atualizando sobre isso da Comembol, né? Que desde ontem virou pauta, Comembol vetou o gramado do Castelão, já enviou ofício tanto para a CBF quanto para o Fortaleza, e agora deu um prazo para o Fortaleza, no caso, apresentar um plano de recuperação do gramado, tá? Vamos lá aqui para vocês, a Comembol, após notificar o Fortaleza, que citou que não atingiu os requisitos mínimos de qualidade, quer que o Fortaleza envie até segunda-feira, dia 29, depois de amanhã, isso mesmo, um plano de trabalho para a recuperação do campo da praça esportiva. E faz parte do protocolo e tal, a matéria completa está lá no povo, né? Então, o Fortaleza vai ter que enviar esse plano, deve ter alguma parte técnica aí que nós leigos não sabemos, dizendo como vai recuperar o gramado, quais serão as medidas aplicadas e tal, e tem até o dia 15, salvo engano, para uma nova vistoria e liberar para o jogo que falta dessa fase de grupos, que é contra a equipe do Trinidense na sexta rodada da Copa Sul-Americana. É hora de ativar a carta Edinaldo, né? Edinaldo, Edinaldo, falando errado aqui, Edinaldo, que cuida lá do gramado do Centro de Excelência de Santos. Chegou a hora de ativar essa carta, que a gente consiga recuperar o gramado do Castelão, que de fato não está bem, não está bom, não está legal, como também não estava no passado, e não teve tudo isso. E aí fica também a crítica ao governo do Estado, que é quem cuida do gramado, que cuida do Castelão, que ano após ano volta à tona os problemas do gramado do Castelão. E dessa vez, com o Fortaleza ganhando do Boca, a Comembol vetou logo. Brincadeira, 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 brincadeira. Mas só essa é a primeira notícia, só para você ficar logo atento. Vai deixando a tua curtida, teu like, teu joinha, que eu trago as demais novidades logo na sequência, após a vinheta, mas já vai deixando teu like, se inscrevendo no BL, caso não seja inscrito ainda. É de graça, eu vou chamar a vinheta e trago o restante dos assuntos. Vem comigo! Salve, salve, nação Tricolor! Dudu Damasceno na área para mais um conteúdo para você aqui no BL. E eu começo aqui também fazendo um convite. Bora para o Castelão nesse domingo. Está todo mundo empolgado com a vitória sobre o Boca Juniors. No próximo meio de semana, em Fortaleza e Vasco, pela terceira fase da Copa do Brasil. É uma sequência muito pesada de jogos dentro de casa. Mas, cara, é um jogo muito importante. Fortaleza e Red Bull Bragantino nesse domingo, dia 28, às 18h30, na Arena Castelão. Se possível, faça seu check-in, compre seu ingresso, porque o Fortaleza precisa da gente. Precisa da gente, precisa da torcida Tricolor. Chama teu amigo, bora. Passou, Boca passou, já foi massa de ter ganho. Agora é o Bragantino. Quando o Bragantino passar, Vasco. E assim sucessivamente, porque o jogo mais importante é e sempre será o próximo. Então, foco aí, bora vencer o Bragantino. E a gente precisa do torcedor do Fortaleza para isso. Dando sequência agora, rapaziada, eu vou trazer aqui um tweet do Matias Torres. Matias Torres, que é lá do Uruguai. E ele fala aqui sobre Anderson Duarte. Ele cita isso. O Matias é uma conta relativamente grande em termos de Uruguai. Ele faz jornalismo e tal, publica essas notícias. E ele comenta sobre esse jogador aqui, tá? Anderson Duarte, que jogou o Mundial Sub-20 pelo Uruguai. Tem 20 anos. Joga no Defensor Sporting. Não conheço, nunca vi jogar. Mas é um nome de um perfil interessante, né? Que você vê aqui pelo perfil das equipes que buscam, né? Cruz Azul, o Cruzeiro, que é o Asaf, time grande da Argentina, que é o Vélez, time grande do Uruguai, que é o Nacional, né? Teve o nome dele vinculado nessa última janela até o Flamengo, né? Acabou dando certo. E eu acho meio estranho, porque é um nome pesado. É um nome de joia mesmo, sabe? Eu usei aqui joia no título e é joia mesmo lá no Uruguai pelas pesquisas que eu fiz de novo. Não assisti o jogo do Anderson Duarte. Não tem porque eu mentir aqui pra vocês. Nome interessante, né? Nome interessante pelo menos. Trazer aqui o perfil dele no Uruguai, o Anderson Duarte. 20 gols poderia ser o Anderson Duarte do Carly do Pamplona, né? Um puta nome de brasileiro. Tem um jogo na Libertadores nessa temporada, 64 minutos. Ao total são 12 jogos e 3 gols nessa temporada. Ele é atacante tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda. E completou 20 anos agora em março. 20 anos, jogador bem, bem, bem jovem. Ele começou a jogar profissionalmente em 2022. Ano passado no Defensor Sporting fez 26 jogos, marcou 8 gols. E no Mundial Sub-20 pela equipe do Uruguai fez 7 jogos e marcou 3 gols. É aguardar, né? É aguardar, né? Não tem nada muito preciso sobre essa especulação. É basicamente só o Matias Torres, né? Qualquer atualização. Até porque, galera, a janela tá fechada. A janela só abre novamente dia 10 de julho. A gente tá nem em maio ainda. Faltam mais de dois meses pra janela abrir. A janela interna acabou de fechar, né? Então, assim, ele é um atacante que joga pelos lados. Não sei se é a nossa prioridade no momento. Acredito que não seja barato. Mas surgiu a notícia. Trago aqui pra vocês, né? É um jornalista de fato. Então, a gente traz aqui pra repercutir com vocês essa notícia sobre Anderson Duarte. Você conhece? Você assistiu o Mundial Sub-20? Uma galera, né? Assistiu o Mundial Sub-20 lá na Casa da TV. Você lembra do Anderson Duarte? Você gostaria de tê-lo no Fortaleza? Diz aí nos comentários, tá? E não esquece, bora pra esse jogo. Convoca teu amigo, convoca teu pai, tua mãe, teu tio, primo, papagaio. Bora. Sim, bora. Manter a nossa média de público boa e levar o Fortaleza pra mais uma vitória. Quem sabe chegar aí aos 7 pontos em 3 jogos com um jogo a menos. Espetacular. Até porque a próxima rodada no Brasileira Fora de Casa, salvo engano, contra o Corinthians. O Corinthians talvez que troque de técnico, né? Então, a gente fica ligado nisso aí. Tranquilidade, pessoal. Terceiro conteúdo do dia. Tava aqui de bobeira. Tinha assunto. Então, toma conteúdo pra vocês. Me dá teu like. Manda teu like. Tá passando aqui mais um vídeo pra você clicar e seguir assistindo. Um abraço a todos e valeu! Tchau! Tchau!